O show vai começar! É aqui, hein? É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC Oh, SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC 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 Vai pro escanteio Bola na área, tentou, passou! Gol! Gol! Acida ali Cravé do Fortaleza Mafra Mafra é o nome da fera Abrindo o marcador Ainda nesse primeiro tempo de jogo Nesse finalzinho Fica de novo no marcador Já vem embora liderando pela direita Mais da direita pro gol! 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 Mol! Gol! 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 Ascina LIM CRAVA Edu Vitória Vira, 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 virou, Delano Agora joga ele aqui Vão Não valeu Não valeu Não teve o apito, não valeu Vem de novo ali na frente, domina ali o Miguel Vaz Vira na esquerda Tenta ganhar de novo na jogada, bateu no canto GOOOOOOOL 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 Assinelli Cravé do Fortaleza Lucas Solano É o nome da fera, deixa tudo igual Olha, batendo direto pro gol, Tomás O cruzamento no meio do pagode Fica na marcação ali, tá valendo tudo isso Tentou ali o Mafra Vem buscando a jogada, sobrou no meio de novo ali pro Bernardo Chega no fundo GOOOOOOOL Dependeu, goleirão do Vitória Uma defesa primordial pro contra-ataque, vai bater Pegou Olha o rebote de novo Mais uma defesa do goleirão do Fortaleza Chega ali pelo lado brigando pela jogada de novo Vai sair dali lateral Calma, calma galera, calma, calma Menos, menos, menos Vem de novo ali pro Dufino do lado Vem entrando no meio do pagode Tenta proteger ali o Apolo Brigou por ela Pressiona na marcação Tenta ganhar, Thiago Já sobra de novo ali a bola no meio Olha o Mafra, bateu no canto Foi pra fora Ó, o Gui e o Tomás Os dois goleiros estão hoje Inspirados Pronto, o Luca de novo Virou, bateu direto pro gol Defendeu Tomás ligado no lance Faz a defesa Bola na área Tentou fazer o corte Sobrou o Lídio Não vai sair da lateral Jogou lá na frente Conseguiu desviar Sobrou de novo Bateu no canto Da peça De novo E bota na cor do Mafra Pela direita O jogo tá quente Faz a fita o Mafra Tentando a pressionar ali de novo Vem embora com ela O Vitória Joga na esquerda pro Marcel Vem correndo pro Clusamê Passou, tentou ganhar Vem virando Teve a carga ali em cima do Thiago A metade falou que foi normal Joga de novo na frente Joga o lateral lá na frente Tenta ali o Delano Vem embora o Lucas Solano Tentando o Delano Bateu direito Foi pra fora Vem de novo pra dividir Tentou ganhar de novo com a bola Vem embora no Cacholano Com ela pela direita Já traz na fita Belo drible Abriu pra jogar Da bola no meio do pagode Marçal Salvou Depois vem o Apolo Pra completar E jogar a bola pra fora Bola no Cacholano Bola no meio Bata no face Vem pro cruzamento mais uma vez Tenta levar Deu a bicuda lá no alto Vem passando Chegou Passou Olha a bobeira Tomas Tentou virar a bola ali pra dividida de novo Bola na frente Bola na frente ali pro domínio Brigando pela marcação Delano Tentou tirou mais uma vez Vem embora Rafa Tentou o chute Tomas Encaixa Vitória é o chute Caminata Vitória é o chute Caminata Vem de novo Autoriza a bola Rolando chegou Bateu Delano Pra fora Joga aí na entrada Bateu Tomas De novo Incrível Foi o goleirão do Fortaleza Como Gato Que isso rapaz Já sobrou ali do lado Tira de novo ali o Tomas Chega no meio Do Miguel Paes Jogando bola na frente Ficando no Apolo Produzendo de novo ali na bola Tentando a fita Autorizado Apolo na bola Bateu Desviou Foi pra fora Vem de novo ali no fundo Ali o Apolo Vem brigando de novo ali do lado Protege ali o Delano Tenta virar ali no meio Vem brigando pela jogada Olha a batida do Lucas Cholou Não foi pra fora O destaque da sua equipe Fala pra mim O que você achou do jogo hoje Achei que a gente foi bem Foi um bom jogo Só que teve um gol Que eu achei que Tinha sido bom Só que a gente Deu com a idade E vai mandar um beijo pra quem hoje Pra minha família Tamo junto Valeu E aí você Foi o destaque da sua equipe Fala pra mim O que você achou do jogo Eu achei que foi pegado Talvez eles tiveram um pouco mais de chance que a gente Mas eu acho que era pra gente ter ganhado Você lamou algumas bolas E vai mandar um beijo pra quem hoje Pra minha mãe e pro meu pai Valeu Tamo junto Valeu E vamos pro nosso chão do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita Se inscreve E deixa o like Isso ajuda demais E vamos pro nosso patrocinador oficial Amor Investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa É credenciada Na XB Investimentos Focado em um atendimento Excelente Para seus investidores Entre em contato Pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio Merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro de ginástica Artística Zen Copo Grande Localizado na estrada do Mendanha Do número 976 Próximo ao Red Shopping De frente pro clube dos aliados Aula pra crianças A partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato Pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 21993122279 Vemos também a Madri Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com o melhor atendimento E melhor preço Entre em contato 21197002 9370 Ou pelo Instagram Arroba a Madri Pérola Corretora Conheço o Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor Ensino na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978909955 Se for pelo Instagram Que está na sua tela E claro, vamos conhecer nossos parceiros A Arte Tour é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com o melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba a Arte Ponto Eeeh Ponto Turismo Home Studio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com o preço, camarada Mais informações pelo contato 21965474928 Ou pelo Instagram Arroba a Home Studio Leandro Underline Oficial Eu sou inseguro Eu sou imprudente Consultora Todos os tipos de seguro Em um só lugar Entre em contato 21992343788 Ou pelo Instagram Arroba a Prudente Consultora E temos também Nossa distributora Oficial Atopos com Samba Onde você pode personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Tem contato 21985264100 Pelo Instagram Arroba a Ponto Do Samba Delane E temos pacotes Especiais para você Etenizar O lance do seu filho E um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal Que mais cresce no Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 pro mês Ou ajudando no Pix Que está na sua tela Que mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Legenda Adriana Zanotto